Falar em Páscoa sem falar em chá da 5, hoje em dia não é mais Páscoa, não é, Gabi? Eu acho que hoje a gente tá associando todo esse teu chocolate maravilhoso, não é? A essas datas festivas, principalmente a Páscoa. E hoje a Gabi trouxe assim, ó, a melhor degustadora dela, que é a Martina, né, Martina? Sim. Nós duas somos degustadoras da Gabi, né? Eu sou a degustadora mais madura, e a Martina é a degustadora criança, que tem que ter uma criança pra degustar e dizer se tá bom, né? Porque é pra adultos e pra crianças, não é? Sim. Me diz uma coisa, Gabi, como é que tá o teu cardápio de Páscoa? Muita coisa bacana, né? Sim, este ano a gente colocou três tipos de chocolate, chocolate branco. Peraí, vamos pegar aqui. Eu acho que eles estão representados aqui, né? O chocolate ao leite e o chocolate 70%, que é o meio amargo, né? Tá. Aí, este ano a gente lançou esse, o trio de ovos. Tá. E eles são ovos... Eu vou tirar aqui, ó, gente, só pra vocês verem como é que vem embalado, quanto vem lindo. Isso aqui pra gente dar de presente, não tem presente melhor, não é, Gabi? Porque mostra que a gente pensou na pessoa, não foi só no supermercado e comprou um ovo pronto. Tu escolheu aquilo que a pessoa gosta, não é? E feito com muito carinho. Olhem que lindos. E este aqui eu vou tirar também pra gente poder mostrar. Tu segura, meu amor? Ó, olha que amor. Esse aqui é uma novidade, não é? Esse também é uma novidade, que é o ovo de cacau, intenso. Tá. Aí ele pode ser a casquinha com chocolate ao leite ou 70%. Tá. E ele pode ser recheado de brigadeiro ao leite, caramelo salgado e brigadeiro com crocante de castanho. Tá, e esse aqui é recheado de quê? Esse aqui é brigadeiro ao leite. Eu tô perguntando porque, é claro, que eu vou ter que fazer o sacrifício, né, Gabi? Gente, vocês me perguntam no Instagram se eu como todo mês. Mas eu como, porque isso aqui a gente não consegue resistir, né, Martina? Não, a tua mãe é demais, né? E tem assim, ó, a Gabi, gente, tem todo um cardápio, tá? Um catálogo novo, não é, Gabi? Agora pra Páscoa, pra cada festividade tu faz alguma coisa, não é? Sim, é isso. A gente tem o catálogo pras datas festivas e o catálogo fixo, que fica o ano inteiro. É, e também, assim, ó, tu faz docinhos, não é? Pra aniversários, casamentos, enfim, qualquer festa, não é, Gabi? Qualquer festa, isso. E o que eu acho bacana, assim, eu acho que eu já conheço a Gabi quantos anos, Gabi? Acho que faz uns três já, né? Já, é. E o produto da Gabi é sempre igual, é muito caprichado. Eu acho que a gente tem, assim, ó, orgulho de dar um presente desses pra alguém. Então, não pensem, não precisa fritar a cabeça pra comprar um presente pra quem a gente ama. É só ligar pra Gabi, encomendar, porque até que dia que tu tá aceitando encomenda? Então, este ano a gente não colocou data, porque o pessoal sempre deixa pro final, na data final. É bem isso. E aí, como o ateliê é artesanal e a gente tem a encomenda limitada, a gente preferiu colocar no Instagram. A gente vai avisando conforme a agenda vai lotando. Mas o ideal já é fazer a reserva, não é? Já, é verdade. Esse aqui nós vamos abrir, porque eu e a Martina temos que provar. Eu acho que a gente dá pra tua mãe também, né? O que que tu acha? O que que tem aqui dentro, Gabi? Esses são mini-ovinhos. Tá. Aqui. Aí, esses aí são ao leite. Ao leite. Isso. Deve ser maravilhoso, né? Pera aí, que a gente sempre tem que comer. Tu, Gabi? Ó. Hum! É bom? Eu acho que a gente tinha que ter chamado todos os cachorros pra passar por debaixo da mesa, né? Não, eu acho que a Martina. Pra fazer igual a Ana Maria Braga, né? É muito bom, né? Gabi, olha, sem palavras pro teu produto. Tu sabe o quanto realmente eu gosto dele. E assim, ó, gente. Chá da 5 tem essas delícias e muito mais. E com certeza você vai acertar no presente de Páscoa pra quem você ama, pra filhos, pra neto, pra irmão. Chá da 5 tem que estar presente. E vem com essa energia maravilhosa da Gabi e da Martina. E aí, o que é pessoal? Obrigado.